Nos últimos dias, assistimos um episódio lamentável. Por ocasião de um debate, aí em São Paulo, dois candidatos se desentenderam. Um provocou o outro no limite. O provocado, não resistindo, foi para cima do outro e deu-lhe uma cadeirada. Condeno a cadeirada e condeno a provocação também, feita de forma vil. Agora, o que me deixou chocado neste episódio é que o elemento que levou a cadeirada, que provocou, foi para as mídias sociais e comparou aquela cadeirada ao tiro do Trump e a facada que eu levei em setembro de 2018, lá em Juiz de Fora. Há uma diferença muito grande entre a cadeirada, que ele sabia que estava provocando, ele viu na sua frente um possível agressor, foi o que aconteceu, lamentamos, daquela de Juiz de Fora. Eu não conhecia o Adélio Bispo, nunca tinha ouvido falar dele. Ele se aproximou de mim e deu uma facada, que seria mortal, segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. A faca feriu vários órgãos, perforou o intestino e perforou, inclusive, a mesentéria. E depois, foi socorrido. Em poucos minutos, foi levado pelos agentes da Polícia Federal para o hospital, ou melhor, para a Santa Casa de Juiz de Fora. Graças a Deus, sobrevive. Mas foram momentos, dias, meses de muito sofrimento. Marcas que eu guardo até hoje. Tinha um abdômen de atleta, apesar da minha idade, e eu tenho uma placa hoje aqui e tenho problemas recorrentes disso. Agora, usar um episódio desse da cadeirada que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o Trump, para conseguir o poder, é lamentável. Nós podemos, hoje em dia, votar e errar. Agora, quando você já vota sabendo que vai errar, há uma diferença muito grande. São Paulo, capital, a cidade mais importante do Brasil. Cidade cuja renda é maior que qualquer outro estado da federação. É uma tremenda responsabilidade quem você vai votar nessa cadeira para governar a cidade. Eu apelo a vocês, votem não com coração ou com emoção, mas com a razão. Podem, repito, você até errar o seu voto. Mas quem já vota errado, já errou. Assim sendo, eu só posso dizer uma coisa a vocês. Não entrem na pilha de provocações, de fake news, de fazer meme, de fazer recortes, de buscar espaço para chegar ao poder. E chegando ao poder, o que ele vai dar a vocês? Acabou aquele momento da eleição. Entra a razão. Quem está mais preparado, melhor preparado para governar São Paulo? O meu testemunho, o vice do Ricardo Nunes, foi indicado por mim, o coronel Melo Araújo, que esteve à frente da rota, a respeitadíssima rota de São Paulo. E depois, ele foi por dois anos comandar o CEA GESP em São Paulo. Ele botou moral, ordem no CEA GESP. Passou a ser um local de orgulho, de referência em São Paulo. E por lá, passam ainda 50 mil pessoas por dia. Pretendo tudo isso esmiuçar e falar na última semana antes das eleições, onde pretendo reativar as nossas lives, às 20 horas, para conversar com vocês, falar de política e ficarmos uma semana debatendo política nacional. Lamento o episódio de São Paulo dos dois lados. E eu fico, deixo claro, não vou deixar ninguém com dúvida, Se eu fosse eleitor de São Paulo capital, votaria na reeleição do Ricardo Nunes, por ele e pelo vice, Melo Araújo. Até porque os demais, eu tenho alguns senões ainda. E eu espero que as pessoas que têm alguns senões ainda, no futuro, mudem o seu comportamento. Busque o poder sim, mas para servir, e não para se servir dele. Ator de São Paulo, muito obrigado. E mais uma vez, não dá para comparar. Um tiro no Trump, a facada em mim, com a cadeirada que ele levou em São Paulo. Deus abençoe o nosso estado de São Paulo, a nossa capital, Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Gente, eu estou há 10 dias denunciando que Pablo Marçal é um psicopata, adora ser vítima, manipulador, usa técnicas de manipulação para enganar o povo, e agora a casa dele caiu de vez. Ele em reunião com o empresário, olha o que ele fala da pergunta da mulher. Não tem vídeo isolado. É a palavra dele, enganando o povo. Posso tomar 10 cadeiradas dessa? Podia ir correndo para o hospital. Esse cara é um farsante. Isso é um pilantra, que adora ser vítima, para mexer nas emoções, como ver as pessoas. Como é que pode, gente? Chega! Como é que pode, meu Deus do céu? O cara é uma farsa, enganando o povo, querendo comparar essa farsa, a facada de Bolsonaro, e o tiro que Donald Trump ganhou. Chega! Povem evangélico, que Deus é de vocês, que Espírito Santo vocês têm, pessoas inteligentes de São Paulo. Chega! Chega! Olha a farsa desse vagabundo. E aí, se respirar no fundo, está com problema mesmo, fazer um tratamento aqui para regenerar mais rápido. Está resumindo. Você correu assim, na maratona do trânsito? Eu precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo ali. Dava para ir correndo para o hospital. Tranquilo. Não, não, não. Nem suportava. Só que aqui está o segredo. A cadeirada é o de menos do que a gente está sofrendo com esses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Mas não a régua. Para quem não é bobo aqui, sabe ler? Eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, dava conta de tudo. Mas fiz questão de levar para sentir mesmo, de verdade. Para mostrar. Porque esse período não é período de proposta. Aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Eu já mostrei minha pior versão, agora eu vou mostrar a boa. Está aí a prova. Como ele gosta de dar uma de vítima. Premeditado, calculado. Estrategista, farsante, psicopata. Viu hoje no debate? Ele quietinho, dando uma de bonzinho, pedindo perdão. Isso aí, minha gente, é um personagem. Porque a pesquisa mostra que ele está indo do ladeiro abaixo. Ele já me pediu perdão várias vezes. É sem vergonhice. Não é nada de coração, é para enganar o povo. Chega! Vamos dar um basta em Pablo Pinóquio, Pablo Farsal. Isso é uma mentira. É um engano. Acorda, povo de São Paulo! É um engano. 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 Obrigado.